Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, esse povo de luz maravilhoso. Para quem não me conhece, caiu de paraquedas aqui, é a sua primeira vez. Adriana Santos, prazer. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou mostrar uma comprinha pra vocês e complementar umas coisinhas que eu falei com vocês no último vídeo. Nossa, essa música tá estranha. Eu acabei de chegar da rua, que hoje foi dentista do João. Não era dentista, mas como ele soltou uma pecinha da parede dele, eu levei ele pra fazer a manutenção e fui marcar uma consulta da minha mãe também, que ela vai fazer uma pequena cirurgia e eu tinha que marcar. Aí eu aproveitei que eu já tava pra lá e fiz o quê? Fiz comprinhas, comprei um pouco de mercadoria de bomboniere porque eu tava lá próximo, tá? Faltou algumas coisinhas porque eu fui sem lista, não fui sem nada. Aproveitei que tava lá e comprei. Aí eu tirei meu cabelo loiro, tá? Lá pra semana que vem eu acho que eu vou mudar o visual de novo, mas por enquanto eu vou curtir assim o meu cabelinho natural. Diga aí o que vocês acharam, tá? Tá meio amassado porque eu tava engostada no banco do carro, mas tudo bem. Vamos lá. Vou mostrar essa comprinha. Essa comprinha foi pouca, mas deu quase 500 reais, tá? As coisas estão bem caras, todos nós sabemos disso. O que eu quero falar com vocês? No último vídeo eu falei sobre pessoas que estão falando pra mim que tá vendendo toda a mercadoria e não tá vendo dinheiro, tá? Vocês fiquem atentos na hora de colocar a porcentagem nos produtos, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a parte de gomboniere porque é onde antigamente me dava até 200% de lucro. Hoje em dia não tem como mais, tá gente? Os preços estão muito altos, estão oscilando muito. Hoje em dia as pessoas estão preferindo comprar uma coisa pra satisfazer a alimentação do que comprar um supérfluo, do que comprar uma bobeira, como a gente diz. Então a gente tem que maneirar a mão na hora de colocar, de precificar esses doces também agora, porque senão a pessoa vai pensar um pouquinho antes de comprar um doce que não é necessidade, não é necessário pra sobreviver. Então por isso que eu tô colocando a porcentagem e aí eu tô batendo mais assim, no máximo 70%, tá bom? Porque pra poder colaborar também com os clientes que não tão podendo gastar muito com os supérfluos, né? Então gente, vocês na hora de colocar preço, presta muita atenção, tá? Não vai baratear a loja 100%, porque o retorno não vai vir, tá? Ou então você vai acontecer o quê? De você ir lá e pôr a mercadoria. A mercadoria às vezes você vai reportar do mesmo preço que você tá vendendo, então você leva aquele susto, não consegue repor. A cabeça começa a girar e eu não vou colocar aquele produto. Não até essa de aí eu não vou colocar o produto. O produto vende tem que ser colocado, tá? E tem que ser calculado o aumento e tem que ser praticado o aumento. independente se o cliente, ele quer ou não pagar, se ele vai achar ruim ou não, tá? Tem que chegar, como a gente é o dono e tá sempre aqui, é mais fácil, tá? Da pessoa entrar com reclamação e falar que tá caro. Porque quando é um mercado grande, ele não fala direto com o dono, é a caixa que tá lá, só que passa, que passa, então, né? Mas a gente não, a gente tem que se posicionar e falar assim, ó, a pessoa reclamou ou não, mas tá caro mesmo, realmente. Concorda com o cliente, porque tá caro, a gente tem que concordar. Tá caro mesmo, mas olha, eu pagava, eu falo, sabe? Eu falo, gente, aumentou demais a mercadoria, a menina, ele apertou na buzina. Então a gente tem que ter essa conversa, diálogo com o cliente, maneirar nas coisas de cesta básica e colocar mais a porcentagem nesses produtos pequenos que as pessoas não notam muito pra gente também não ficar no vácuo, não ficar sem salário, não ficar sem conseguir repor a mercadoria, tá bom? E anotar tudo mesmo, ter as notinhas, eu sempre tenho as notinhas e no meu sistema também constam o preço antigo e o preço atual pra eu saber mais ou menos a base de quanto que eu tô pagando no produto, tá bom? Não chegar só no automático e vender, tá bom? Então eu vou virar a câmera pra vocês e vou mostrar essa comprinha que é bem pequena. É só mesmo pra deixar vocês aqui esclarecidos na questão dos preços, tá? Hoje eu lancei uma enquete aí perguntando se você coloca 40% as taxas da sua maquininha na mercadoria, tá? Eu acho mais interessante já embutir tudo porque chegar no balcão o cliente, ó, esse é R$1,00, mas no cartão é R$1,50. Esse é tanto, mas no cartão é tanto. Eu acho muito desagradável, tá bom? Não tem nada a ver com o assunto, mas eu gostei de abordar... Eu senti vontade de abordar esse assunto com vocês, tá, gente? Essa blusa tá me deixando meio estranha, mas é por causa do vídeo. Ela é bem bonita, eu ganhei da minha irmã, mas ela tá me deixando estranha no vídeo. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês, então, bora comigo. Então, pessoal, as comprinhas estão aqui, tá? Ó, o que que eu comprei? Dois fardinhos de tubaína desse aqui, ó. Eu vendo a R$7,00, tá? Tá aqui. Aqui tem um fardo desse salgadinho de presunto. Eu tô vendendo a R$1,50 agora. É aquele pequenininho de 50 gramas, tá? Aqui um de cebola e aqui um de churrasco. Só peguei os que mais vendem mesmo, porque, né, tá caro e... Mas tá vendendo, as pessoas já tão meio que acostumando a pagar R$1,50. Eu peguei esse aqui, ó, que é do mesmo... É parente do Fofura? O parente mais... O primo mais pobre, sabe? É da mesma fábrica e tal. Eu vou vender a R$2,00 deles. Porque o Fofura tá R$2,50 grande. Então, peguei esse pra ter uma opção de R$2,00, tá? Eles têm, vão ver quantas gramas? Eles têm, vão ver, 60 gramas, tá? Então, é isso. Aquele pequenininho, ele tem uns 40 e poucas gramas, tá? Essa caixa de ovo não faz parte dessa compra. Eu já mostrei na outra pra vocês. É que ela tá aqui porque a gente colocou um pouco e teve que ficar um pouco aqui dentro ainda, tá bom? Aqui nessa sacola, o que que tem? Ah, chegou esse daqui da Dori, que vendeu bem. Eu peguei mais um. Peguei tudo de um em um, que eu fui com pouco dinheiro. Nem tava aprendendo que ia passar lá, tá bom? Aqui, ó, eu peguei mais um da Dori de Coca-Cola, tá vendo? Gota-Cola. Que eu vou vender tudo a R$1,00. Aqui tem paçoquinha. Aqui tem paçoquinha que a gente vende a R$0,50 cada um. Sal de frutas, não é? Aqui tem paçoquinha que a gente vende a R$0,50 cada um. Eu não tô fazendo mais aquela promoção de R$3,00 por R$1,00, porque ela deu uma aumentada, tá, gente? E essa marca é bem boa. Então tá aí. Aqui tem, é, Souffler, que a gente vende a R$4,50, que é aquela barra um pouquinho maior, sabe? É, não é a barrona, mas também não é a barrinha muito pequena. Não dá pra abrir agora não, porque eu tô pra mão ocupada. Eu vendo a R$4,50, tá? O que mais que eu comprei aqui também aumentou pra caramba. Esses aqui, ó. Eu trouxe cinco fandangos que acabou ali, só trouxe o que acabou mesmo e cinco dioritos que acabou. Agora eu cheguei aqui e vi que os azuis também só tem um pouquinho, mas, infelizmente, vai ficar assim. Porque hoje é sexta-feira, dia 27 de maio, tá? E aqui, ó, tem o quê? Tem mais fine minhoquinha que eu vende a R$1,00. Fine uva sem ácido que eu vende a R$1,00 também. Mais minhoquinha que eu vende a R$1,00 também. São duas. Esse aqui, ó, também que vendeu bastante. R$1,00 também a gente vende. Tá bom? Vai lá procurar a mamãe, vai. E esse aqui tijolinho que eu trouxe também pra testar. Eu vi a Lauriane Reis, acho que vendendo, trouxe também pra testar, porque é igual a florzinha. Por isso que eu peguei só uma florzinha. E peguei a dentadura também dessa mesma marca, tá? Da RICLAN, pra vender a R$1,00, ó. Duas dentaduras e uma mora da Fine também, que a gente vende a R$1,00. E só uns pés tatuagens, porque eu já achei um absurdo lá. No atacadão tá mais barato, então depois eu compro no atacadão, que tá mais barato. Lá era mais barato os tijolinhos tatuagens, mas agora não sei o que aconteceu, que lá tá mais caro. Essa balinha aqui eu peguei só um pacote, só pra repor ali mesmo, porque tem um pouco. Mas essa semana eu tava com pouco dinheiro, igual falei, hoje eu tô com pouco dinheiro e peguei só essa. E aqui tem uma caixa de moranguete, com 160 moranguetes, que eu vendo a R$0,50. É aquele médio, tá? Não é nem o pequenininho, nem o grandão. Aqui tem Twix, que eu vendo a R$1,00, e M&Ms, que eu tô vendendo a R$3,50, porque eu tive que aumentar também, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui também tem mais, ó, o Fini, que eu vendo a R$1,00. Esse da Docini, que eu vendo a R$1,00 também. Esse aqui que eu vendo a R$1,00 também, ó, tá? O azulzinho. E esse dito de frutos que eu também vendo a R$1,00. E um pacotão de pirulito pop, que eu tô vendendo a R$50,00. Eu já vi umas opções lá pra vender de R$25,00. Na próxima compra eu vou trazer. É que hoje, como eu disse pra vocês, né? O recurso tava pouco. Eu esqueci de comprar da Nibon. E aí o dinheiro que eu queria investir em uma coisinha nova, que eu não vendo ainda, é bombou, tá? Então eu comprei essa caixinha pequena aqui, que eu vou ver ainda preço. Que eu não sei, que eu não vendi ainda bombou aqui. Provavelmente vai ser R$1,00 cada um. Eu gostei dessa caixinha porque vem meio a meio, tá? E comprei de novidade esse daqui, ó. Que acende o cabinho que o pessoal tava me pedindo também. Não sei preço ainda. Eu não sei se vai ser R$1,50 ou R$2,00, tá bom? Outra novidade também que eu comprei aqui pra loja são essas banquetinhas altas, ó. Pra gente poder ficar sentada aqui atrás do balcão e enxergar. Dá música alta porque é sexta-feira, você sabe, né? A gente é de comunidade, então. Comprei essas duas cadeiras aqui pra loja pra gente ficar aqui atrás do balcão sentadinho, tá? Inclusive agora eu tô sentada em uma delas aqui. Vai ficar até melhor pra gravar vídeos quando eu quiser gravar sentada, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí o tumulto, o barulhão, mas sexta-feira é assim mesmo. Super beijo de luz no coração de todos e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.